No Os homens de boi E o pataú dos homens para correr o boi sagadinho que os homens são fechados Então são de gado Agora vamos botar para correr o boi sagadinho agora Deus quiser, no nome de Jesus A fase de presa acabou-se hoje Valeu, meu garoto Valeu 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 Eu disse que hoje era o último dia da guerra Eu não posso perder nada Ó Bruno, o nome de gado O carral do neve está assim aqui E está de boa Está assim o carralão, testado Fala alguma coisa aí O carralão, o carralão bom da febre Pode falar aí Fala ao vivo aí Olha aí os cabaios O dono do carralão aí Agora vamos correr o boi sagadinho Agora Deus quiser Da posição Valeu Parabéns Não deu para nós Mas deu para nós O carralão assim Vamos para o carralão aqui Correu Erra Pega a tua parança aí Boa Esparei um a corda Dils Ala a corda Eu vi a testada. Eu vi a testada.